É um lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, está tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Estamos no Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do Tricolor Paulista, também conhecido como Tricolor do Morumbi. É dado a pico inicial, o jogo começa. Rafainha. Lucas Moura. Olha o lançamento. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. A ideia foi ótima, a visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Cruzamento por baixo. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauri. Qual é a ideia por trás disso? A Milton é básica. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a turma de frente. Mando. Saltou e topou. E está aberto para a cara. Se deixar ele cabecear, ele vai fazer uma atrás do outro. Essa é a cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe de um skin categoria ao mesmo tempo. Está inaugurado o marcador. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Assim é fácil ser comentarista. Vamos ver lá dentro como é que eles fazem. E o time perde a bola no ataque. Passe por cima. A metida de bola pela direita. Rafinha. Mandou por cima. Arias. Recebe Moura. Luciano. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão... Meu Deus. Arremesso lateral. Inverteu o lado da jogada. Tentou o passe. Rafinha cruza. Não deu, não deu. Bola pra fora. Mais cinco minutos de jogo no primeiro tempo. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Mandou um balão lá pra frente. Chegou bem. Recuperou a bola. Acabou a primeira quarta do jogo. O time foi melhor. Jogou melhor. É, mas a questão só agora é tentar manter o clipe. Manter o ritmo. Por enquanto, um a zero. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. A bola volta a rolar para o segundo tempo. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto. O que é bom pro espetáculo. E claro, pra ver a batida. Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que fase. Que fase. O lance de tutorial. Dominou, olhou, botou a bola onde queria. Recebe Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Luciano. Recebeu a batida. Olha o gol! Agora tá tudo igual de novo. Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez. É pra quem sabe, é pra quem pode. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. Procurou alguém ali na frente. Chocou. Gol! O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Deram um presente pra ele. Só tinha que agradecer. Passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol. Caixa. Ele subiu alto e tocou de cabeça. Faltou ponta ria na cabeçada. Fica mais fácil atacar, cruzar, jogar, fazer tudo com uma defesa frágil como essa. Se não reforçar as águas, pode se convidar da massa. Metida de bola ali pro companheiro. Lançamento por entre a defesa. Ele continua com a bola apesar da marcação. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa tá mais organizada agora. Metida de bola por cima. Galeri! Exagerou demais na dose. Acabou perdendo uma grande chance. O goleiro foi bem. E assim, golaço por cobertura. Agora é a vez de Galeri. Bola enfiada pelo meio da defesa. E ele aparece pro corte. Fez o simples e afastou o perigo. Lucas Moura. Já estamos nos acréscimos. Falta muito pouco. Cruzou pra... Por zero! Subiu! Tocou bem de cabeça. Mas não ganhou algo. Bahia. Por enquanto, tá se livrando mais na base da sorte do que da competência e da capacidade. Foi uma grande jogada aqui no fundo. Não há tempo para mais nada. Fim de jogo. É... O time deu bobeira, né? E a vitória acabou indo para o espaço. Vamos ver como vai ser o próximo. Terminado o jogo. Vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. O time tinha torcida a favor, o gramado, a casa, só não teve o placar. Ficou muito nervoso e acabou perdendo o jogo, mesmo na condição de mandante. E assim, meus amigos, vamos colocando um ponto final nas transmissões desta tarde. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que esteve conosco, e também a quem nos acompanhou. Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton, por multiplicar essa transmissão. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto